Música Olá pessoal, voltamos com mais um Jornal de Quarentena Quarta edição com os apresentadores Rodrigo Maia, Paulo Atejano e Cuca Beludo E é isso aí Então, Jornalos Anteriores não estavam em um tempo de pandemia Estamos agora embaixo do Assombro de Pé de Joar Vocês podem ver em um ambiente totalmente úmido Que está chovendo muito E é tempo de Carnaval O que é que vamos fazer no Carnaval esse ano? Ficar em casa porque ainda tem Corona Mas não tem seboa que nós não falemos na outra Qual foi? Estamos com a vacina Aê! Agora estamos com a vacina E a vacina agora vai ficar top em todo mundo E bora se vacinar, hein? E bora se vacinar Então, Terezinha, alguns personagens deram as contas, né? Por causa da pandemia Terezinha Se aposentou Se aposentou Tiago das Prantas não veio hoje Tá doente Corona vírus Por quê? Eu tomava vacina Mestre de morrer E vamos dar início ao continuar o nosso jornal E estamos em tempo de Carnaval E vamos fazer algumas entrevistas Algumas pessoas que estão na rua Perguntar como é que está sendo esse Carnaval Com essa pandemia Diga aí, Paulo Atejano Estou aqui diretamente aqui na rua E eu vi uma casa aberta, cara E eu acho que eu vou entrar nela E eu vou entrar mesmo Porque eu quero saber como é que está esse Carnaval Porque tem condição Uma pandemia E uma galera aqui Curtindo E eu já estou entrando E eu já estou entrando E eu já estou avistando um garçom Opa, opa, opa Dá para você falar comigo? Dá sim Opa, tudo bom? Como é que está tendo isso aqui Numa pandemia dessa E vocês comemorando aí o Carnaval Ah, cara, não sei Só me contrataram Me acharam na rua aí E eu falei E aí, bora esse garçom aí É Aceitou emprego mesmo, Naldo, né? De cara É real Por hora mesmo Oxi Até eu vou, homem Me dê logo sua roupa Mas me diz aí Como é que está sendo aí É, né? Tá É as coisas assim Mas tá Noma, tem Tem nome, tem nome Tudo aí Opa Tá bom aí, né? O negócio aqui tá ebravo, né? Olá, telespectadores Então Eu estava aqui gravando Passei meia hora aqui Esperando alguém passar Ninguém passa, cara Ninguém passou Exatamente ninguém Por conta do Carnaval Como vocês sabem Eu só queria que alguém passasse Deixa eu procurar Opa, e vocês aqui? Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vamos aqui entrevistar Entrevistar vocês aqui Negócio Opa, como vocês estão vendo Eles estão bem organizados, né? Como vocês podem ver Eles estão bem organizados Então, como é que está o Carnaval de vocês aí? Eita Rapaz, ó, véi Oxi, eu tô na sandadela Eu tô na sandadela, mano Como foi isso? Como foi isso? Eu tô na sandadela, mano Oxi, eu tô pelo meu pé, mano Oxi, você tá onde? Eu sou outro que assina essa porra, mano Fiz com o que, mano? Tá vindo, você não vai brigar aqui, mano? Ei, mano Então é isso, três peças E vocês também Não, mano Eu só tô gravando aqui Eu só tô gravando Eu só tô gravando Gravando aqui sozinho Mais uma hora dessa? É chique E aí, vocês se divertiram muito? Vocês se divertiram muito? Não tem tempo de carnaval, mano? Não tem tempo de carnaval, cara só O que é que tu acha, hein? O que é que tu acha? Se divertiram muito? Amarrar a resta Ei, mas tu tá ligado que não, vai ter o tripé, né? É, mano Vai ter o tripé, né? Vai ter o tripé, né? Estamos aqui numa casa, né? Tá tendo fechete carnaval O povo tá fazendo tudo privado Nós estamos aqui uma hora, né? Acho que umas quatro horas da tarde, eu não sei Vem chegando, acho que vem chegando O entregador aqui Vamos entrevistar ele pra ver como é que tá sendo o carnaval dele, né? Opa, senhor Boa tarde Como é que tá sendo o seu carnaval aí? É, mano É entregando pizza, né? Tá ligado? Na hora dessa? Quatro horas da tarde? Pois é, mano Nossa E aí? Tá muito comeria? Tá, mano Tá toda hora, todo minuto Mas tem uns 45 pizzas aqui pra me entregar É, pô Tô vendo aí que você tá batendo aqui na porta de um cliente Tá demorando pra chegar Agora vamos conversar com o cliente aqui agora Opa, doutor E aí? Como é que tá sendo o seu carnaval? Rapaz, vai ser só de comer pizza Só de comer pizza? É Até agora, quatro horas da tarde, você vai comer pizza? Uma pandemia dessa, meu filho Só comer pizza assim mesmo Só esperar E comer Netflix Só isso É só isso aí É, então é isso aí, né? Como vocês podem ver O entregador aqui trabalhando Todo mundo tá sendo o carnaval totalmente diferente Vai trabalhar mais não, né? Não, eu roubo nada por isso Vê aí Vê aí que o entregador abandonou a bolsa e... É bom que eu como mais Aí, ó Valeu Valeu Ei, sai da minha porta, sai da minha porta, por favor Terminar a entrevista aqui Tá chato, não do seu cu E é isso aí Isso aí mais um Jornal com a adição Valeu Tudo bom com vocês Olá telespectadores Então, hoje no nosso programa Vamos entrevistar duas pessoas muito queridas Então Como é seu nome? Corrida Como é seu nome? É Aninha Então Então hoje vamos entrevistar elas Como eu já falei, né? Então Como tá seu carnaval hoje? O carnaval tá sendo muito divertido Tá sendo muito bom Tô tomando uma cervejinha Mas eu chamo essa rapariga aí Pra vir tomar comigo Por que não, mulher? Por que não? Por que não? Por que você? Por que você? Posso bater a bola em frente? Agora, com licença Pra não interromper a nossa entrevista Deixa eu perguntar aqui a você Como é que você tá se tirando agora no carnaval? Ai Meus filhos tão aí Curtindo aí E eu tô aqui Mas essa rapariga velha aí Não é que não Não é que não Então É E vocês têm alguma... Se você quiser, nós... Tá mal, viu? Ai Não Não Desculpe, eu sou comprometido, né? É Então Como é que tá sendo Assim Você se tratou bem assim Durante o dia? Com certeza Com certeza Muito bem Aqui, meu filho não tá vendo não O álcool aqui É o álcool aqui É o álcool É o álcool E você... Vocês tão planejando um quê? Pra... Daqui ao final de semana No carnaval Só corrupção Só corrupção Entendi, entendi E você? Ah É a mesma coisa dela? É É Ela anda mais essa Ah, o quê? Vai começar Não, mulher Tem um... Bem, eu não já o que nem paciente Sai, sai, sai 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 Sai